A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do deputado Inácio Franco, solicitando que seja anexado ao PL 5.439 de 2018, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Paracatu. O ofício número 127 de 2019 da Prefeitura desse município, anexo ao PL referido. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, as quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 5.163 de 2018, primeiro turno. Deputado, professor Irineu. Projeto 5.439, em primeiro turno. Também, deputado, professor Irineu, como seu relator. Projeto 5.238, bairro de 2018, em turno único. Essa presidência designa como relator o deputado Cleitinho Azevedo. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à propiciação do plenário. Projeto de lei nº 5.163, de 2018, em primeiro turno, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Lagoa da Prata, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Mas uma coisa me chamou a atenção. Esse projeto de lei, ele faz uma desafetação de um trecho, de uma rodovia, e ele, no seu parágrafo primeiro, se não é um parágrafo único, não sei, eu não tenho um avulso aqui em minhas mãos, ele determina que essa área seja incluída na área urbana do município de Lagoa da Prata. Pergunto, isso significa, portanto, a ampliação do perímetro urbano? Porque esse trecho se encontra fora do perímetro urbano. Fora do perímetro urbano. Ora, quando ele manda aquele desafetar, tudo bem, ele passa a ser uma estrada municipal. Se desafetou, deixou de ser do estado, passa a ser do município. Ótimo. Agora, simultaneamente, ele determina a inclusão na área urbana. Portanto, ele determina, a lei estadual determina a expansão do perímetro urbano para alcançar o limite ali proposto. Eu não sei, presidente, aí é alguma coisa, não só do ponto de vista de técnica legislativa, mas isso pouco importa, mas, sobretudo, do alcance dessa medida, não sei. Eu até consultei, está aqui o meu titular, que poderá fazê-lo. Eu me sinto inseguro com essa medida. Não sei o que pensa a Câmara dos Vereadores, não pensa o que pensa a municipalidade, não sei. Mas eu acho curioso que se peça a expansão do limite do perímetro urbano de um município. Pode ser uma coisa boa, pode não ser, pode ser indiferente. Se me couber o pedido de vista, eu faria. Tenho dúvidas. Quero apenas externá-la. Eu sei que Vossa Excelência traz considerações muito importantes, que enriquecem o nosso debate, mas é importante que nós saibamos primeiro qual será o parecer do relator, que é o professor Irineu. Ah, desculpe, professor Irineu. Desculpe. Eu gostaria, então, nesse momento, de indagar ao relator se ele está em condição... Só depois que eu poderia discutir o projeto. Isso. Talvez pela minha inexperiência. Oh, deputado. Vossa Excelência tem tanta experiência nessa casa que tem a autoridade para inovar também no processo do relator. Não, eu estava com certeza. Pelo menos desculpas ao presidente, a sua vez, não é o relator. Me dá água, então, ao professor Irineu. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, seus deputados. Deputado Virgílio Guimarães, pelas suas considerações. Eu gostaria de pedir um prazo, presidente, para que eu pudesse dar uma analisada no projeto e também emitir meu parecer sobre esse importante projeto sendo apresentado diante das considerações do deputado Virgílio. Nós precisamos realmente saber o que a cidade pensa, se vai ser incluído o novo plano diretor, não é isso? Se teremos um novo plano diretor, ou se essa área já está contemplada dentro do plano diretor atual da cidade, para que possamos, então, assim, poder emitir o parecer. Muito obrigado. Essa presidência, com base no regimento, prorroga o prazo para que o relator, então, apresente o seu relatório a respeito do projeto 5.163-2018. Retificando, então, o projeto 5.238-2018, houve um equívoco aqui da assessoria, a relatoria é, não do deputado Cleitinho Azevedo, mas sim do deputado Celinho do Sintrocel, não que o deputado Cleitinho Azevedo não tenha aí todas as condições técnicas, e todo o tirocínio necessário para oferecer um bom parecer, mas já havia sido despachado por essa presidência, a relatoria ao deputado Celinho do Sintrocel. Então, requerimento... Passa-se a segunda fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições dispensas ou apreciação do plenário. Requerimento número 249-2019, em turno único, de autoria do deputado Duarte Bechir. Requer seja formulado o voto de congratulações com a Rádio Inconfidência FM, pelos 40 anos de sua fundação. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 250 de 2019, turno único. Melhor dizendo, 341-2019, turno único. Requer seja encaminhado ao DR, pedido de providências para instalação de redutores de velocidade da rodovia IMG 383, próximo a quilômetro 1, na entrada do portal Bela Vista, no bairro Graminha, município de Cristina, de autoria do deputado Duarte Bechir. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Carlos Pimenta, requer nos termos do artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-geral do DR, pedido de informações sobre a MG 167, que liga Varginha ao município de Três Pontas. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 659, de 2019, deputado Carlos Pimenta, requer pedido de informações sobre a MG 167, que liga Varginha ao município de Três Pontas. Requerimento 610, de 2019, deputado Dalmo Ribeiro, requer seja encaminhado a CETOP, pedido de providências para a implementação de redutores de velocidade e sinalização horizontal nas proximidades do trevo da rodovia 459. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Do deputado Mauro Tramonte, requerimento 618, de 2019, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para que sejam dedicados esforços de fiscalização dos transportes rodoviários de passageiros, fazem o trajeto BH pós-de-caudas, diante de inúmeras denúncias de seus usuários pelas reiteradas irregularidades quanto ao estado de conservação dos veículos, conforto e higiene. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior apreciação. 742, de 2019, deputado Bosco. Requer seja realizada audiência pública e debater urgente necessidade de manutenção da aplicação BR-262. 833, de 2019, deputado Zé Reis, requer seja encaminhado a CETOP e a Ecovia 135, Corvelo, pedido de providências para acompanhar, analisar e esclarecer as formas de cálculo, investimento e parâmetros sobre os preços praticados nas praças de pedágio instaladas na rodovia BR-135, MG-231, LMG-754, sobre concessão da Ecovia. Do deputado Celinho Sintrocel, requerimento 876, de 2019, requer seja realizada audiência pública no município de Timóteo para debater a retomada das obras da MG-320. 885, do deputado Carlos Pimenta, seja realizada audiência pública e debater o processo de licitação e privatização da BR-135. O deputado requer, nos termos regimentais, seja enviado o pedido de providências para a Prefeitura Municipal de BH, solicitando estudo de viabilidade de construção de viaduto Interliga e Rua Pado, Pedro Pinto, Avenida Pedro I, do sentido norte. Também deixe, deputado, nos termos regimentais, enviado o pedido de providências para a PBH, solicitando o recapeamento de vias do Baixo Céu Azul. Deixe, deputado, também, nos termos regimentais, pedido de providências ao departamento DENIT, solicitando a instalação de redutor de velocidade BR-354 em Candês e Campo Belo. Do deputado Cássio Soares, requer seja formulado o voto de congratulações ao jornal Tribuna do Carmo pelo comprometimento há 18 anos com a notícia na região de Carmo da Mata. Requerimentos 839, 840, 843, 844, 846, 860, 2019. Todos da deputada Ione Pinheiro, que requer, seja encaminhado a CETOP, pedido de providências com visa liberação de recursos financeiros para a pavimentação asfáltica de vias nos municípios Caputira, Caranaíba, Carandaí, Catasaltas da Noruega, Gonzaga, Itaguara, Joaquim de Bicas, Ladainha, Mário Campos, Matheus Leme, Matipor, Oriente de Minas, Passatempo, Paula Cante, Senador Nordestino, Gonçalves, Modestino Gonçalves, Sarzedo, Silverane, Obaporano e Jaboticatubas. Essa presidência indaga aos pares se gostariam de fazer uso da palavra. Presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra com a palavra o deputado Celinho de Sintrossel. Eu agradeço primeiramente a todos os deputados presentes pela aprovação do requerimento de nossa autoria, onde a gente propõe a realização de uma audiência pública para discutir a questão da estrada Bispo Parque Dom Helvécio, que liga o município de Marliéria, sede, até o Parque Estadual do Rio Doce. Essa obra, ela foi licitada e iniciada em 2009. E ela teve uma parte das obras concluídas e, depois, a empresa ganhadora da licitação abandonou as obras. E, ao abandonar as obras, nós temos um trecho que é o trecho mais complicado dessa estrada, que é a MG 320, que é denominada Estrada Parque Bispo Dom Helvécio. hoje, está, sim, quase que totalmente isolando a sede do município ao Parque Estadual do Rio Doce, dado as crateras, dado os abismos criados com erosão de chuva. Mas eu faço uso da palavra, além de estar pedindo, agradecendo a aprovação do requerimento, mas eu gostaria de solicitar à presidência que fizesse a agendamento de uma audiência pública, que eu pedi também, para discutirmos a situação da MG 760, que liga Cava Grande, município de Timóteo, Vale do Aço, à Zona da Mata, ligando a 262. Essa é uma outra obra, que é uma pavimentação já reclamada e reivindicada por toda a sociedade do Vale do Aço, principalmente os moradores dos municípios de Dionísio, São José do Goiabal, Marliéria, São Domingos do Prata, uma obra tão importante que já foram governos anteriores dado ordem de serviço, colocado recurso e a obra nunca começou. E, depois de uma luta muito grande, de uma unidade de força política, no governo passado nós conseguimos a aprovação do EIA-RIMA, da licença ambiental, dada a complexidade da obra, que ela passa dentro do Parque Estadual do Rio Doce, a maior reserva de mata atlântica da América Latina está ali no Parque Estadual do Rio Doce, e a obra começou, nós temos hoje 10 quilômetros de obras pavimentadas. O que está nos assustando é que nós temos hoje mais 8 quilômetros já totalmente terraplanado e a obra deputado Virgílio Guimarães se encontra paralisada. É o dinheiro público indo embora, porque já fiz apelos ao governo do Estado, ao vice-governador, ao secretário de obras, ao secretário de governo, o secretário de infraestrutura, CETOP, porém, até agora, não temos nenhuma resposta da data de retomada das obras da MG760. E deixa a gente um tanto quanto assim alarmado, porque a empresa que ganhou a licitação da MG760, que é a empresa Tamasa, está desmobilizando o canteiro de obra. E, ao desmobilizar o canteiro de obra, isso é uma demonstração que a obra vai ficar realmente paralisada. E nós não podemos permitir essa situação. Por essa razão, estou fazendo um apelo ao presidente, na mesma linha que V. Exª atendeu o deputado Cleitinho, com relação à BR-135, com a situação do pedagiamento, mas gostaria também que V. Exª pudesse agendar o mais rápido possível essa audiência conjunta, junto à MG320 e à MG760, para que a gente possa debater e pedir ao governo uma celeridade, uma resposta, porque a sociedade não pode aceitar de forma alguma a paralisação dessas obras da MG760, que é tão importante para a região, nosso colar da região metropolitana do Vale do Aço, desenvolvimento, geração de emprego, e ali, dá o povo mineiro, da nossa capital, às nossas Minas Gerais, a oportunidade de fazer turismo onde nós temos a coisa mais bela. O maior parque lacustre da América Latina está ali, a maior reserva de Mata Atlântica, e hoje, o Parque Estadual do Rio Doce poderia ser uma referência para Minas Gerais no que diz respeito a turismo. Por isso, faço esse apelo, além de todos os benefícios que vai trazer a cada moradora, a cada moradora, com acesso mais fácil para a faculdade, para o ensino, para a educação, para socorro médico. Então, enfim, não há justificativa de permitirmos a paralisação das obras e faço esse apelo à Vossa Excelência para que a gente possa alinhar o mais rápido possível o agendamento dessa audiência pública. Muito bem, deputado Celino Sintrocel, com considerações muito precisas e essa presidência já informa à assessoria que dê celeridade ao pedido do deputado Celino Sintrocel para que essa audiência seja prontamente agendada. Porque, diferente do governo atual, essa comissão e essa casa de leis trabalham. Parece que o governo não quer trabalhar. O governo está muito afeito a postar vídeos na internet, a dar show na internet, a postar stories no Instagram. É um governo muito midiático. É um governo que eu, inclusive, cunhei um termo da zemagogia. É o zemagogo. Porque o que esse governo tem feito deixa qualquer um de cabelo em pé. Nós chegamos a ponto de ver, há poucos minutos, no plenário da Assembleia, uma pessoa ligada ao governo dizendo que a casa não trabalha porque essa casa quer cargos e quer emendas. Não. Essa casa não quer cargos e não quer emendas. Essa casa quer ser respeitada. Porque, quando um deputado dessa casa fala, quem fala não é o deputado. Quem fala são os mineiros, os milhares de mineiros que confiaram nesse deputado. Nós vemos o deputado Cleitinho Azevedo. O deputado Cleitinho Azevedo trouxe um vídeo, publicizou um vídeo semana passada, a respeito das viaturas da polícia militar que estão paradas. E o rapaz no depósito disse que trabalhava lá há cinco meses. Eu vi o seu vídeo. Trabalhava lá há cinco meses. Ora, cinco meses. Nós estamos no terceiro mês de governo. São três meses de governo Zema e dois meses de governo Pimentel. Ou seja, quem não está trabalhando é o governo Zema. se foi comprado no governo Pimentel, Pimentel teve aí pouco, não estou defendendo o governo Pimentel, mas Pimentel teve ali poucos meses para entregar essas ambulâncias, essas viaturas, o Zema já está há três meses para entregar essas viaturas e não entrega. Mas agora, coloca os deputados da sua base para dizer que essa casa não trabalha porque quer emenda e quer cargos. É um absurdo, deputado. É um absurdo, deputado Carlos. A gente tem que se submeter a escutar algo assim, claro, faz parte da democracia, mas é uma baita de uma demagogia de um governo que não quer trabalhar. Um governo que está feito a fazer vídeos na internet e passear com o seu jato por Minas Gerais e Brasília, porque vende um avião, mas passeia no outro. Celebra a venda do seu avião para passear no outro avião e acha que o povo mineiro é retardado, acha que o povo mineiro é bobo, acha que o povo mineiro é joguete na sua mão. Então, isso não vai acontecer nessa comissão, como já não acontece nessa Assembleia e aqui tem muito trabalho. Aqui tem homens que trabalham, mulheres que fazem parte aqui também na suplência que trabalham. Então, nessa comissão, todos os pedidos que vierem para que haja celeridade no trabalho do governo serão prontamente atendidos e o governo que se explique, porque essa comissão está contando os dias para que o secretário de infraestrutura, secretário da CETOP, esteja aqui para dar as devidas explicações da morosidade no trabalho do seu governo, que é um governo moroso, que é um governo que de rapidez, de agilidade, de eficiência e de eficácia não tem nada. É um governo de mídia, é um governo que trabalha para Instagram, que trabalha para Facebook. A presidência, então, indaga aos demais companheiros se gostariam de fazer uso da palavra. Presidente, só para completar a linha de raciocínio da palavra de V. Exª, ao receber e ver também o vídeo do deputado Cleitinho com relação, deputado Carlos Pimenta, os veículos da área da saúde. Imediatamente, concordando com o deputado Cleitinho, de uma frota de veículos paralisada que precisava ser entregue, eu encaminhei um ofício ao secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, solicitando ao secretário de Saúde a liberação de nove veículos de saúde, que é a origem de emenda parlamentar que está hoje para ser entregue pelo governo de meu mandato. Se tem um veículo é só entregar. Os municípios estão pedindo os veículos de saúde. Tive a resposta do secretário que está apurando a legalidade dos veículos concedidos no governo passado. E mais uma vez, já restou 90 dias e os veículos estão parados. Então, pergunto, onde é que está a responsabilidade, deputado Irineu? Nós estamos com 90 dias com o veículo parado, agora viatura. E os deputados cobrando a entrega de veículos que são de autoria de emenda parlamentar, origem de emenda parlamentar, não entrega. Então, a gente cobra, faz coro o seu pronunciamento e aqui, nessa comissão, a gente pede celeridade porque o que nós esperamos do governo é que o governo entregue, entregue as promessas de campanha. Nós estamos precisando, nesse estado de Minas Gerais, é geração de emprego, nós estamos precisando colocar as obras em andamento, colocar tudo que precisa ser colocado para gerar desenvolvimento, criar receita para o Estado. Então, é isso que nós esperamos. Agora, vamos ficar, ficar lamentando, emenda que os deputados têm de direito, são emendas impositivas e têm base legal. Agora, se não vai entregar as emendas, então, diga que aí os deputados vão tomar as providências necessárias. Não é ficar lamentando emenda da tribuna, da Assembleia, porque eu, enquanto deputado, não estou defendendo emendas. As minhas emendas nunca foram beneficiar a mim própria, elas foram para beneficiar a sociedade e beneficiar a população mineira. Por isso, mais uma vez, a gente faz esse apelo, usando aqui, nessa Comissão de Transportes e Obras Públicas, a necessidade de celeridade e resposta aos requerimentos, aos nossos ofícios encaminhados aos órgãos do governo, à Secretaria, para que a sociedade possa ter, de fato, um governo trabalhando em favor de Minas Gerais. Indago se os deputados gostariam de fazer uso da palavra. Por favor, presidente. Deputado Virgílio Guimarães. É apenas uma indagação. Na reunião passada, quando aprovamos o requerimento do deputado Cleitinho a respeito da BR-135, nós definimos aqui que todo o debate a respeito da tarifa cobrada no pedágio, a avaliação das planilhas, a legalidade do contrato, tudo isso vai ser aqui. Eu tinha feito como um adendo e, de vossa excelência, concordou, até porque conhece bem o problema ali em Francisco Dumont, tem que fazer algumas audiências, não para discutir esse assunto, mas porque, como o contrato prevê as contrapartidas para os municípios, para as estradas vicinais, para os acessos e também para trazer os desconfortos, não é só o desconforto da tarifa, é o desconforto que causa também um verdadeiro muro de Berlim, porque, quando você coloca um pedágio, você segmenta o trânsito, os acessos. Então, para esse tipo de discussão, nós havíamos acertado aqui verbalmente, com, inclusive, a contribuição de vossa excelência. Tudo isso, não faríamos reuniões da comissão para não monerar, até para não incidir sobre aquela limitação. Pergunto, seria necessário formalizar isso no requerimento? Hoje, eu consideraria isso, porque eu fui chamado a atenção depois, talvez até por essa inexperiência aqui com a prática parlamentar aqui da casa, cada casa tem sua prática parlamentar, se eu deveria ou não formalizar aquilo, talvez, no requerimento em conjunto com vossa excelência, com essa proposição, ou se basta aquilo que foi dito. Então, me chamaram a atenção logo depois, está ali a minha assessora, que disse, olha, a prática aqui é tudo ser formalizado o requerimento e tal, e tal, e tal. Então, como isso foi dito, é um pouco complementar ao que foi o requerimento do deputado Cleitinho, eu também indago vossa excelência, se for o caso, faria, teria muito prazer, como vossa excelência contribuiu com a ideia também de pudéssemos fazer e aprovar em uma próxima reunião. Seria interessante, deputado Virgílio, que houvesse a formalização, porque aqui nas comissões a gente tem a seguinte metodologia de trabalho, a mesa diretora da casa nos franqueou duas audiências públicas externas por ano, então nós temos uma mobilidade um tanto quanto limitada, talvez se nós fizéssemos por meio de audiências públicas setorizadas, mas sempre aqui na casa, um tema setorizado, mas de forma que as pessoas pudessem vir à casa, a gente estaria observando o que determinou a mesa diretora, porque oxalá pudéssemos levar essa comissão a todos os cantos de Minas Gerais, como foi outrora, nosso deputado Carlos Pimenta viveu tempos em que nós tínhamos uma mobilidade maior aqui nessa casa, mas infelizmente nós não temos mais assim como o deputado Neilandro Pimenta fez diversas audiências públicas por todo o Estado, nós temos uma limitação orçamentária e trabalhando dentro desse orçamento, sugiro a vossa excelência que faça esse requerimento para que nós façamos as audiências aqui, mas com temas setorizados. Atende? Sem dúvida, ou, do contrário, da forma que o vossa excelência sugeriu, designássemos um ou dois ou mais parlamentares que se interessassem por ir com recursos próprios, fazer uma audiência lá, mas com a chancela aqui da comissão. Pode, sem dúvida. Então, é o que farei, então, já vou previdenciar, porque, como havia essa limitação colocada, vossa excelência, e eu não queria gastar esse limite de cota de viagens que teria, até porque teria mais de uma audiência. Então, faríamos de uma maneira um pouco mais prática, porque, nesse caso, seria importante que a população local comparecesse, cada um daqueles, para discutir os temas locais, de ajuste local, inclusive, as contrapartidas, que não são pequenas, afinal de contas, são 70 milhões por ano, para ser gasto nas contrapartidas, ao longo da margem da rodovia, nos municípios cortados, enfim, não é só a parte negativa, tem a parte positiva, que são as contrapartidas, tem que ser discutidas, as prioridades, etc., que vale a pena, eu creio, a gente depois ajustaria, como que faríamos, e nós teremos uma semana para resolver exatamente o caminho da formalização, sem onerar, digamos, o limite de audiências públicas externas da comissão. Obrigado, deputado Virgílio, essa comissão continua contando com a sua adulta participação. Deputado Carlos Pimenta, com a palavra. Eu, primeiro, quero agradecer à vossa excelência e à paciência até de estender um pouquinho mais a reunião para que a gente pudesse externar sobre esse tema. Eu estou aqui hoje, eu apresentei um requerimento, foi protocolado na data de ontem, mas fiquei sabendo que o deputado Cleitinho também teria entrado com um requerimento que tem mais ou menos o mesmo teor. O nosso requerimento, ele estende um pouquinho mais, Cleitinho, porque ele pede esclarecimento como se deu o processo para se chegar à tarifa de R$ 7,40, de R$ 7,40 por pedágio. E nós estamos pedindo também, além disso, a forma também com que o Estado promoveu as audiências, porque foi tudo muito sem muito esclarecimento, sem muitas claras. E lá na região surgiu uma verdadeira comoção. Eu estava lá ontem, quase que eu fui crucificado, até parece que eu, meu nome é Pimenta, não é Pimentel, não, acho que eles estavam meio confundindo o trem. E achou que a gente teve participação nisso, e, na verdade, não tivemos nenhuma participação. Eu falei isso aqui, que, olha, vão privatizar a BR-185, e o professor pode esperar que vem chumbo grosso. E a gente esperava, eu não sou conta da privatização. Eu acho que isso é inevitável. O governo, ele é absolutamente incapaz de tomar conta das suas estradas. Mas tem que ser um processo claro, uma discussão, saber o que que os municípios irão receber, afinal de contas, é sessão de serviço, é imposto sobre serviço de qualquer natureza, que vai passar para os municípios, vai ajudar. As estradas serão melhores, conservadas. Quem conhece a história, por exemplo, da 381, sabe perfeitamente o que eu estou dizendo. Nós temos aqui bons exemplos, que é essa 381, mas temos péssimos exemplos, que é a MG 050, que só passa nela, muito nela lá. E tem vários deputados, deputado Cássio, deputado Bosco, aquilo ali é um roubo, é uma excrescência, é uma verdadeira vergonha para quem passa naquela estrada. Eles já se livraram 26 anos. Começou cedendo para um cumpadre do Lula, um fazedor de churrasco do Lula. A história é essa. Depois ele não deu conta, passou para outra e foi passando um atrás da outra e cada um que entrava falou, não, eu entrei agora, para trásmente aí, eu não tenho nada com isso. E não é verdade, não é dessa maneira. Isso é brincadeira que se faz. quanto à população. E essa estrada nossa lá são seis postos de pedágio. Tem um posto de pedágio, depois de Sete Lagoas, em direção ao Codesburgo, que o governo do estado fez uma estrada bonitinha, passando ali pela entrada de gruta de Maquiné. Quando você deixa a 135 e entra para o Codesburgo, você passa em uma estrada bucólica, linda, cheia de flores, gente vendendo queijo, vendendo artesanato. você faz até um desvio que até te alivia a tensão da... Estão construindo um posto lá, paralelo, estão construindo na 135 e estão construindo na estrada do estado de Codesburgo, uma estradinha que tem pista de ida e de volta, não tem nem segunda faixa, nem terceira faixa, nem acostamento tem, para evitar o desvio. Eles falam, eles falaram até um termo lá que eu até esqueci, como se os motoristas fossem verdadeiros bandidos, que tivessem escape. Aquela é uma linha de escape. Mas não, ninguém entrava. Quando o pessoal optou pela estrada de Codesburgo, não estava nem mexendo com os postos de pedágio. Então, o Norte de Minas está indignado, o povo está revoltado com isso aí. Vai acontecer muita merda lá, desculpe a palavra. Mas eles não vão aceitar de mão beijada o que estão fazendo lá. Eles vão fazer interdição dessa estrada. O sindicato de Bocaiúva já está preparando, vai queimar pneu, vai virar uma zorra esse exposto de pedágio. E ontem, por coincidência, o secretário de Estado de Obras Públicas estava lá, Marco Aurélio, um jovem, bem-intencionado, gostei muito do jeitão dele. E eu perguntei ao secretário, o que nós vamos fazer, o que o governo de Zema vai fazer? Ele falou, não tem nada para fazer, não foi nós que fizemos. A confusão toda, nós achamos dessa forma. Falei, mas o senhor, pelo menos, o senhor está vendo aí a comoção, o povo invidicando, indignado, tenta, pelo menos, ver o que pode ser feito para saber como é que se deu a constituição desse preço. porque, quando você chega a uma tarifa, tem vários fatores que incidem para chegar a esse preço. Um deles é o investimento que a empresa faz na estrada a ser explorada pelos postos de pedágio. Não fizeram nada, nada. Não tem um metro de asfalto novo. Tamparam uns buraquinhos que tinha, capinaram nos acostamentos, limpando as placas, recompuseram algumas placas que estavam estragadas e não fizeram mais nada na estrada. O investimento que tem foi feito com a construção dos postos de pedágio. E outra coisa, eles abriram os postos de pedágio para que os carros pudessem passar. daqui para lá são três postos de pedágio. É dois normais e um dos sem parar. De lá para cá mais três postos de pedágio. Com a cancela aberta, porque foi uma experiência que fizeram, já tinha filas. Ali transita 16 a 20 mil carretas pesadas por dia. Cada carreta dessas vai pagar 43 quando ela tem seis eixos. Se tiver mais um eixo, é 15 reais por eixo. Então, você vê que confusão que isso aí não vai dar. Nós não estamos aceitando isso, não. Eu conversei com o Cleitinho aqui, ele gentilmente acatou a nossa sugestão. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, antecipando uma semana essa audiência pública, para o dia 2, era dia 9, passou para o dia 2, na próxima terça-feira, de hoje a uma semana, às 14h30. e eu gostaria de pedir assessoria, se Vossa Excelência permitir, e o autor do requerimento também permitir. Eu até me sinto fazendo parte desse requerimento, porque é o meu requerimento completo dele. Para que a gente pudesse convidar para estar aqui, o secretário, eu já convidei, ele falou que vem. Ele usou um termo lá que eu achei até interessante. Mesmo se não for convidado, eu vou. Que beleza, não é? Corajoso. Mas, de qualquer forma, é importante a presença dele. O secretário de Transporte, o Marco Aurélio, é importante que ele venha oficializar o convite para que ele possa vir. O representante da Eco 135, tem que vir, de qualquer jeito, trazendo o PES, que é um plano de não sei o quê, de não sei o quê, que compuseram o preço da tarifa. O MP, o Ministério Público, eu já tenho aqui, o MP, o Ministério Público, que pudesse vir também, vamos convidar, e eu vou até ligar para o procurador-geral para que ele possa enviar um representante. Eles são muito bons para poder ferrar os pobres. Hoje, lá na região nossa, se você arranca lá um pé de alface, aparecem três, quatro promotores lá para encher o saco. Então, aqui, agora, é uma hora de ele estar presente, ele tem que estar presente para poder ver o que está acontecendo. Os prefeitos, eu gostaria que convidasse os prefeitos de Montes Claros, de Bocaiúva, de Engenheiro Navarro, de Francisco Dumont, de Joaquim Felício, de Augusto de Lima, de Buenópolis, de Corinto, de Curvelo e de Sete Lagoas. Pelo menos os... Para o Peba? Não, mas ela já é duplicada, já? Ah, é Codesburgo, o prefeito de Codesburgo, que pudesse vir também. Eles serão visitados também? O de Parapé, quando vai em direção de Amatim, não vai... Perfeito. Então, Codesburgo, convidar os presidentes das câmaras municipais dessas cidades para estar aqui presente e pediria também que pudesse convidar o PROCON, o doutor Marcelo, aqui da Assembleia Legislativa, para que ele possa estar presente, a Associação Comercial Industrial de Montes Claros e a Câmara de Dirigentes Logísticos de Montes Claros, que é presente à sociedade. Se tivermos algum outro convite... Quem? É, a imprensa também, nós vamos convidar a imprensa lá de Montes Claros para que esteja presente. Porque isso aí, sim, isso aí é participação popular, é controle social. É a transparência dos atos. No mais, agradecer a Vossa Excelência e dizer que essa comissão tem uma função muito grave e muito importante nesse governo. Nós estamos tendo aí problemas sérios. Está vencendo o prazo esse ano, Léo, deputado Léo, das estradas que foram construídas no processo, muitas delas estão estragadas. É outro tema que eu gostaria depois de discutir para que a gente pudesse fazer uma análise do que aconteceu. Porque a estrada tem um tempo também. Já se vão quantos anos? Desde o governo Aécio, são 12 anos já. De qualquer maneira, o nosso foco é 135. Obrigado à Vossa Excelência, ao Cleitinho, aos companheiros. E terça-feira nós vamos botar para quebrar aqui. E tem que abrir mesmo o verbo mesmo para que esse pessoal não venha fazer e jogar goela abaixo da nossa região, região pobre, essa exorbitância de preços que vai penalizar quem é mais pobre de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. De maneira excepcional, em virtude de que nós temos a gravidade do fato a ser discutido e o aspecto temporal é importante, essa presidência, por estar ainda na terceira fase da ordem do dia, receberá esse requerimento, que é o requerimento 885, do deputado Carlos Pimenta, já em entendimento com o deputado Cleitinho Azevedo, que é o autor do pedido inicial de audiência, recebemos esse requerimento do deputado Carlos que seja realizada a audiência pública debater o processo de licitação e privatização da BR-135 e início da cobrança da taxa de pedágio pós-localizada no BH em Montes Claros. E vamos, então, acoplar esse requerimento ao requerimento do deputado Cleitinho Azevedo. Então, eu indago aos deputados se gostariam de fazer uso da palavra. Só para agradecer, presidente, é a deferência porque realmente o acionamento constitucionalmente poderia estar agindo dessa forma, poderia estar agindo dessa forma, mas isso vai ser importante para a gente poder completar o requerimento do deputado Carlos. Então, os deputados que o aprovam permaneçam em votação requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Também, aproveitando, recebemos o deputado, requerimento do deputado Celinho Sintrocel, que requer, seja realizado a audiência pública para ter paralisação das obras da MG 320 e MG 760. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos presidentes parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. O que é isso?